E aí E aí E aí E aí E aí Vamos fazer um começo do vídeo mais da hora Vamos Caramba Esse cenário Fazer o começo do vídeo melhor Esco E aí Está tendo algum jeito Se inscreva no canal. O que? Fala aí para você, viu? Não, é fácil, é difícil. Outra pergunta, produção. Não, mas dá para responder. Fala, fala. Fala, fala. Fala, fala. Fala, fala. Fala, fala. Fala, tá? Fala, fala. Fala, tá, tá? Not anona. Fica na boca, fica na boca. 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 Fica na boca. Fica na boca, 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 fica na boca.